Nós vamos analisar agora os VOs, né? Para isso, eu vou abrir aqui o produto VO, tá? Bom, como é que está funcionando aqui o esquema dos VOs? Primeiro, todos os VOs herdam de uma classe TVO, que está dentro de uma unit VO que nós vamos estudar logo depois, tá bom? Aqui, ó, dessa unit VO aqui, tá? Tá? Daí eu tenho todos os campos, né? Esses campos aqui, eles têm um nome idêntico aos campos do banco de dados, apenas com um F na frente, que é uma convenção, né? Já utilizada aí pelo Delphi, pelo Filipe Pascal, né? Esse F de field, tá? Ele vem na frente do nome do campo e os campos aqui têm um nome igual ao que está no banco de dados. Daí eu tenho um published, né? Para que via RTT eu consiga ler essas propriedades. Elas precisam ser publishers, tá? Diferente lá da nova RTT e do Delphi, não existe mais essa exigência. O Lazarus ainda não tem essa nova RTT, o Fri Pascal, né? Então estamos trabalhando com RTT tradicional, tá? Então, para cada propriedade, eu vou criar um get17 aqui, né? Lendo o campo logo acima, tá? E padrão também. No final eu tenho aqui, olha, uma lista de produto. Eu já crio uma lista, né? Um telista produto VO, onde ela especializa aqui um Free Pascal G Object List, trabalhando aqui com generics. Legal? Então é uma lista de produtos. E eu já estou dizendo que essa lista só é de produtos, né? Trabalhando aqui com generics. Então em todos os meus VOs eu vou fazer a mesma coisa. Eu já crio no próprio VO a lista daquele tipo de objeto, tá? Daí eu tenho uma seção inicialization e finalization, né? Para que eu consiga também, né? Eu registro as classes aqui, ó. A classe do objeto em questão, né? A classe da unit aqui, que no caso é produto VO. Eu registro e no finalization eu retiro ela, né? O unregister class aí. É para que eu também consiga trabalhar com todos esses dados aí via RTTI, tá? Então os meus VOs, eles seguem o mesmo padrão, tá? Esse aqui também é o mesmo padrão utilizado lá no PACSF, ok? Não tem diferenças aqui em relação aos VOs, ok? Eles também herdam de VO lá. Eles também já têm uma lista, né? A lista do próprio VO em questão já declarada. E também tem as seções inicialization e finalization registrando e retirando o registro da classe que nós estamos trabalhando, ok? Esse então é o nosso VO.